Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, mais canhados né, o canal da meu marido Ele está trabalhando e sobrou para mim a missão de lavar os bancos do carro Já lavou um, como vocês viram aí no primeiro vídeo, e agora vão lavar os bancos da frente Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha só, era para mim ter lavado mais cedo, porque já são 10h30 Só que amanheceu nublado hoje né, então agora que o sol veio abrir Então eu vou começar aqui o processo de lavar e eu vou mostrar para vocês Mas antes de começar realmente esse vídeo, eu venho pedir para você deixar o like aqui no vídeo Para você se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, ok? E ativa o sininho, porque toda vez que ele postar vídeo, você vai ser o primeiro a receber, tá? Então vamos lá Primeiro eu vou molhar, passar o sabão E aí eu vou mostrando para vocês E aí eu vou mostrar 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 para vocês Gente, olha ali ó, o sujo que tá saindo Dali ó, tá vendo? Vou passar aqui para vocês E aí eu vou mostrar para vocês Gente olha a sujeira, eu vou continuar esfergando, aí daqui a pouco, eu vou continuar me esfergando e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Como que ficou, olha só a sujeirada, olha só, olha isso daqui, hoje eu estou usando essa escova aqui, que ela é melhor, olha o sujo que está saindo, meu Deus, aí eu estou lavando com esse sabonete, gente, porque tem condições não, e é esse sabonete e o líquido que eu botei aqui na bacia, aí eu vou esfergar, vou molhar logo aquele e botar de molho também, né? E aí eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo, aí depois eu vou mostrar para vocês. Gente olha só, já dá para notar um pouco a diferença desse banco para esse, olha a cor desse banco, olha só isso daqui, tudo é poeira, parece uma lama quando coloca água, olha aí, olha aí, está vendo? Olha só, olha só, nossa, olha ali, no dia a dia, como o meu marido diz, você não percebe, agora eu vou ensaboar isso. Gente, hoje é o dia de lavar aqui o carpete do carro, é porque o esco já molhou aqui, senão ia dar para ver certinho a sujeira que tinha, vou virar aqui. Batei na água aí, olha a sujeira aí, olha aí a sujeira, esse ele está só molhando, que depois vai ter que passar sabão, esfergar tudo, olha ali a sujeira, olha ali. O cara compra muito, então aqui, olha, olha, eu falei aqui no vídeo do banco, olha aqui, olha, isso aqui é cabelo, pelo, olha aqui, olha. Eu falei no vídeo, amor, que não é caro, é que a gente não tem dinheiro, mas dá trabalho. Dá trabalho, para tirar, para lavar, só que os caras não tiram não, eles lavam seco. É. E é isso aí, quando a gente lavar, aqui vai ser o mesmo processo do banco, né, jogar sabão, deixar de molho, esfergar, tudo isso. Aí a gente vai mostrar para vocês, quando estiver limpo. Aqui os bancos, ó, que eu estou gravando para vocês, né, está no vídeo, não sei se vai separar desse, mas, ó. Gente, olha aí, ó, pode falar, amor, que eu gravo aí. Não, olha aí, ó, o trabalho que deu, e a sujeira. Para tirar o carpete, né? É, para tirar o carpete é muito detalhe. Agora vamos lá, mostrar para vocês, ó, mostrar para vocês como que é um carro por dentro, ó, sem banco, sem carpete. Cuidado a gente ver esses negócios do lugar, amor. Ou não é aí? O quê? Esse spaw aí. Não, isso aqui é aqui. Ah. Olha aí como que é dentro, ó. Sem nada. Olha o chassi ação. Aí aqui é um... Onde é que fica o número do chassi? É aqui? É, isso aí. Não é nem bom mostrar, né? Olha a caixa de marcha, ali. Aqui é o freio. Freio de mão. É por aqui por cima. É ali, ó. Está ali. Os números ali. É. Não é bom mostrar aqui, não. A chassi está com lá, né? É. Tem que pisa com lá. Uhum. Olha, gente, aqui. É trabalho, viu? O quê? É muito... Esse carro é muito detalhezinho, ó. A bagaceira. Isso aqui, ó. É daqui, ó. Aí tem aquele ali, ó. Ó. É daqui. Aí tem um outro ali que é dali. Dali da frente. Vou falar, a gente tem que puxar o negócio de isqueiro. É a linha. E é isso aí. A gente vai mostrando as etapas aqui. Vai ser com o meu marido. Ele vai aspirar todinho, ó. Cheio de poeira ali, ó. Está vendo? Vai limpar, passar um punhinho molhado. Aqui tem que ser aspirador, né? Uhum. Aqui embaixo. Aí ali dá até para passar um punhinho. Mas esse carro é todo original, ó. Você pode ver que não tem solda. Não foi batido aqui, ó. Ó, você conhece o carro quando é batido, quando tem uma solda ré grosseira. Não tem. É só na emenda, ó. Uhum. De fábrica. Ele não foi batido aqui no meio. Entendeu? Nem atrás, nem... E esses ferrojinhos? Hum? Esses ferrojinhos. Isso aqui é normal, é quando coisa... Deve ser porque botava uma garrafa d'água aqui, aí escorria, né? Mas isso aqui depois, ó. É, bota aqui e limpa, né? É. Tem uma tintazinha ali da cor do carro. Já passa. Aí eu já vou passar, né? Ó. Ó a moeda ali. Onde? Deu leite, cinco centavos. É. Dez centavos. Deve ter mais. Se procurar bem. E é isso, gente, ó. Tá vendo, ó? Aí aqui é a afiação todinha do carro. Lá pra trás, onde passa as corras. Também, ó. Você pode ver que é original. Ó. As presilhas. Entendeu? E aqui... Mas isso aqui nós não vamos tirar não, né? Que vai só limpar, né? É, só limpar. Tá sujinho, muito sujinho. E é isso. Pronto, aparece aqui, amor. Aí sobrou pra mim. Foi hoje? Foi. Quer só andar, né? Quer só dirigir, andar. Tá dentro. Pois é. Tem que... Ó, a hora do meu almoço. 1h22, ó. Já já vou voltar pro sol quente. Mas aí tem que fazer isso aí, né? Porque a gente não tem condição. De pagar. E tá pagando, né? E os caras também não fazem desse jeito. Porque só o proprietário é que faz bem direitinho, com calma. É, e ele tem que tá pronto. Até domingo. Domingo, que eu vou pra igreja e segunda eu vou sair, né? É, e hoje é quarta. E aí eu vou mandar depois dar um polimento nele também, cristalizado. Todinho. Todinho, entendeu? E é isso. Vou ajeitar, né? Porque carro hoje é 60 mil, mas é baratinho. Então tem que, quem tem o seu, tem que ajeitar pra poder não ficar sem carro. É. Então acompanhem os vídeos que a gente vai postando por etapa. É. E aí?